E aí moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostoso em que eu perca a pose de malandro Vem jogando, jogando, jogando Vem jogando, jogando, jogando Que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu voo que ela chama Te conheço, me ganha, você não nasceu pra namorar Mas copa em TGT, deda de anime, deu clima da tega Oh moça, joga essa bunda pros faixas pretas Deixa ela jogar o cu que ela não é piranha, ela é solteira Bebe, bebe, fica tega, joga esse popopo Pode gostosinho demais, mas não serve pra namorar Pode gostosinho demais, mas não serve pra namorar Ela é a crevida, gosta dos caras lá do corre Vou aplicar a bebida, aplico o chá depois do golpe Vou aplicar a bebida, aplico o chá depois do golpe O fetiche dela é o de Glock e de Lacoste Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu voo que ela chama Te conheço, me ganha, você não nasceu pra namorar Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu voo que ela chama Te conheço, me ganha, você não nasceu pra namorar Você não nasceu pra namorar Tchau, meu lápis, né?